Olá, sobreviveis do apocalipse! Estamos em mais um vídeo de Fallout 76BR e hoje eu, nerds, trago mais um vídeo da nossa série Vale a pena ou não utilizar esta arma, beleza? Então, neste vídeo temos o objetivo de falar como obter arma, quais são os mods disponíveis para essa arma, como obter esses mods, sobre a munição, quais são os melhores mods, performance da arma em combate contra inimigos pequenos, médios e grandes e também dar dicas de bons e efeitos lendários para esta arma, tá? E a arma da vez é o Disparador Alienígena. Vamos embora! Tá, vamos começar em como obter. A pistola alienígena ou disparador alienígena ou pistola alien, como você quiser chamar, é uma arma única. Ou seja, ela não vai dropar de forma lendária de inimigos lendários ou de qualquer evento ou operação diária, tá? Você só pode obter ela através de coleta mesmo nela no mapa, que só tem uma única localização e você pode estar fabricando na bancada, uma vez que você aprende os planos dela, beleza? E uma única versão lendária é recebida através do final da quest secundária com a aliada comandante da Gary, beleza? Se você quiser outras versões lendárias, você vai ter que realmente pegar uma versão não lendária e utilizar o Craft Lendário para fabricar versões de uma, duas ou três estrelas, tá bom? Agora no vídeo vai estar passando aí para você a localização para você encontrar o Disparador Alienígena, tá? Dependendo aí do server, você pode estar encontrando ele de nível 20 a 50, ok? O Disparador Alienígena, os planos deles atualmente vão dropar de um evento sazonal e quando esse evento sazonal acabar, se você não tiver obtido ainda o plano você pode estar então indo atrás da versão mesmo que você encontra pelo mapa, tá? Agora o plano do Disparador Alienígena, como eu mencionei ainda agora dropa tão somente no evento Invasores do Além, tá? É um evento sazonal no qual a gente precisa defender a terra de uma invasão alienígena, tá? E aí no momento que estou fazendo esse vídeo, ele está ativo, ok? É possível que esse evento volte, mas não vamos se garantir nisso, beleza? É um evento sazonal. Agora de mods disponíveis para essa arma, para cano, vamos ter o cano curto, que é o cano padrão, né? O cano longo, que vai aumentar o alcance. No cabo, a gente vai ter o cabo padrão, que é padrão, o cabo de atirador de elite, que vai dar uma melhora aí na precisão. No carregador, a gente vai ter quatro carregadores. O carregador venenoso, que adiciona dano de veneno, em contrapartida, diminui um pouco o dano de energia. O carregador criogênico, que adiciona dano criogênico, mas também diminui um pouco o dano de energia da arma. O carregador padrão, tá? Que dá o dano padrão da arma, dá o dano um pouco mais... O dano maior de energia é com ele. E o carregador de fusão, tá? Que muda a munição para células de fusão e diminui o dano de energia, beleza? Ele vai modificar a munição, né? Geralmente, a munição padrão é a munição do disparador alienígena. Ele vai para a célula de fusão, mas em compensação vai diminuir um pouco o dano base de energia da arma, ok? E mira, vamos ter a mira padrão, que ela é padrão, e a luneta curta, que dá uma melhora aí na precisão também, beleza? Agora vamos ver como é que a gente pode obter esses mods, tá? Para cano, o cano longo, você pode obter ao desmanchar disparadores alienígenas, tá? Com 20% aí de chance. A mesma coisa para o cabo de atirador de elite. Você tem 20% de chance de obter ao desmanchar um disparador alienígena. E a luneta curta, também com 20% de chance de obter ao desmanchar um disparador alienígena. Agora os planos do carregador venenoso e carregador criogênico, você precisa obter dropando do evento sazonal invasores do além. Além de que esses planos também podem ser efeitos trade, tá? Você pode estar comprando de outros jogadores também. E o carregador de fusão, você precisa obter ele no domo TNT2, ok? Nesse vídeo, particularmente, eu não vou estar mostrando como entrar no domo TNT2, tá? Vou fazer um vídeo à parte com isso, porque envolve lore, envolve pegar alguns cartões para poder ter acesso lá, tá? Mas saiba que o carregador de fusão pode ser acessado no domo TNT2. Agora vamos para os melhores mods para essa arma, tá? O cano para melhor cano, temos a opção cano longo, tá? Para maximizar o alcance, é bastante importante. O cabo de atirador de elite para cabo, né? Que vai maximizar a precisão. Para carregador, a gente tem duas opções, tá? Nos testes, eu fiquei surpreendido porque o carregador criogênico era o que estava dando maior dano, né? Ele tem o efeito de deixar o inimigo mais lento, o que eu acho extremamente desnecessário, não afeta tanto o gameplay. Mas para essa arma em específico, foi bem interessante, tá? Além de ter um dano maior que todos os outros carregadores, contra inimigos com pouca e com muita resistência, esse dano criogênico também ajudou, já que a arma não consegue lidar contra inimigos tão facilmente, né? Ela não dá hit kill tão facilmente contra outras versões aí, outras armas do jogo. Então, talvez, esse dano, essa diminuição da velocidade do inimigo tenha ajudado ali a ele não te atacar com tanta frequência. Achei bem útil, na real. E também o carregador padrão, ele é o que tem o maior dano de energia. Não tem nenhum dano elemental, né? Como o dano criogênico, mas ele tem o maior dano de energia, tá? Mas entre os dois, o criogênico tem o melhor desempenho realmente, tá? E para a mira, uma luneta curta, tá? Para maximizar a sua precisão na arma, ok? Não particularmente, é para maximizar mesmo a precisão. Não necessariamente para você usar, porque essa arma, ela é terrível fora do VATS, ok? Agora vamos falar sobre a munição, tá? A munição padrão do disparador alienígena é o cartucho de disparador alienígena, tá? Uma munição que pode se fabricar em quantidades razoáveis, utilizando chumbo, cobre e plástico, tá? Você pode fabricar ela na bancada de ajustes. Quando a arma está modificada com o carregador de fusão, como dito anteriormente, a munição passa a ser a célula de fusão. Essa munição também utiliza chumbo, cobre e plástico, mas sem menores custos, tá? Para fabricar a mesma quantidade de munição que o disparador alienígena, o cartucho de disparador alienígena, tá? Agora, quanto à performance dessa arma, né? Vamos no seguinte aspecto, né? Para inimigos pequenos, você mata eles de forma tranquila. É bem difícil achar uma arma que não mate inimigos com pouca resistência, com poucas balas, tá? Mas essa arma, então, não é nada demais se ela mata realmente inimigos pequenos bem tranquilo. Agora, inimigos médios, você vai ver que vai precisar de uma boa build ou então de um efeito bem interessante na sua disparador alienígena para poder matar com certa tranquilidade, tá? Dificilmente você vai conseguir um hit kill com inimigos com uma defesa razoável, com uma resistência razoável, tá? E inimigos grandes, ok? Contra inimigos grandes e boss é bastante contraindicado, tá? Porque essa arma, embora as armas de energia tenham ganhado um buff, tá? Com essa última atualização aí, o disparador alien continua aí com um desempenho mediano contra esses inimigos médios, mas é bem ruim contra inimigos com bastante resistência, né? Você precisa dar bastante tiro, a cadência da arma é bastante boa, mas isso não supera, tá? Isso não balanceia bem com o dano dela, você precisa gastar muita munição para derrubar o inimigo que com outras pistolas, com outras armas, você poderia derrubar com bem menos munição. Então, contra boss, contra inimigos com bastante resistência, contra inimigos com bastante vida, não indico esta arma aqui, beleza? Agora vão algumas sugestões de efeitos lendários, caso você queira realmente utilizar o disparador alienígena, beleza? Para a primeira estrela, então, a sugestão é sempre maximizar o dano, então, sangrento, anti-armadura, aristocrata, drogado, fúria e vampírico, caso você queira uma build de suporte, tá? A alta cadência dessa arma faz com que vampírico seja bastante interessante, embora seja uma arma de pistoleiro, tá? Não tem uma versão automática para ela, ela é completamente semi-automática. Beleza, para a segunda estrela, temos mais 50% de dano crítico no VATS, é uma arma que eu indico fortemente você utilizar no VATS, embora ela tenha um custo alto no VATS, tá? Mas o fato do tipo de munição dela ser do tipo míssil, né? Como a gente sempre fala para as armas de plasma, ela é bastante, ela erra muito fora do VATS, tá? Ela tem uma lentidão para chegar no inimigo. Então, indico fortemente efeitos lendários que aumentem o dano no VATS ou a chance no VATS, tá? Então, 50% a mais de dano crítico no VATS ou 50% a mais de chance de acerto no VATS. 25% de cadência aumentada, você pode estar utilizando, tá? Mas eu, particularmente, vi uma diferença mínima nessa cadência alta, tá? Como é uma arma semi-automática, quando ela está sem essa 25% extra de cadência, ela já tem uma cadência bem alta. Se você usa 25% de cadência aumentada nessa arma, você basicamente não vai perceber tanto, porque vai depender da velocidade de vezes que você clica aí no mouse. Se você clicar bastante rápido, você vai ver que ela vai atirar essa frequência que você está clicando. Então, não tem uma... não é tão eficiente aqui, vai depender de você clicar muito aí no mouse para utilizar com 100% essa cadência aumentada. Então, eu indico, primeiramente, 50% a dano de crítico no VATS e 50% de chance no VATS, tá? Não existem variações explosivas para esta arma, tá? Fique atento. Na terceira estrela, eu indico 25% de redução de custo no VATS. Bastante importante, ela custa bastante no VATS e ela é uma arma que eu indico fortemente no VATS. Então, esse efeito é bem indicado. E o 15% de velocidade de recarga aumentada, tá? Você pode recarregar a arma mais rápida, é bem interessante também, embora ela tenha uma quantidade bem razoável de balas. Você gasta bastante essa quantidade de balas dela rapidinho, tá? Então, é isso, pessoal. O disparador alienígena é uma arma bem mediana, barra ruim, tá? Ela não está nas melhores posições. Houve, é claro, um buff, mas ela ainda assim não é das melhores pistolas aí para você estar utilizando, ok? Eu senti alguns problemas no teste com ela, mesmo no VATS, tá? Fora do VATS, é terrível. Os inimigos mexem um pouquinho para o lado. Você não tem muita precisão, né? Devido aí ao tipo de munição dela. Eu sempre menciono isso para as armas de plasma também. E dentro do VATS também, eu sinto como se os acertos demorassem muito para serem identificados, tá? Não só por causa do lag do jogo, tá? Mas também, em especial, essa arma de energia. Você dá muito tiro e demora muito para o inimigo identificar o dano e realmente morrer. Nesse meio tempo, você gastou mais munição do que deveria ter para derrubar um único inimigo, tá? Mas eu sinto que deveria ter um buffzinho maior ainda para ela, né? Ou uma versão automática para ver se melhora a situação dela. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até agora. Por favor, não se esqueça de deixar um joinha aí para apoiar o nosso conteúdo. Comenta alguma coisa aí sobre a pistola alienígena. Você gosta dessa arma? Você já utilizou essa arma? Como é que você utiliza essa arma maravilhosa aqui? E é isso aí. Vou deixar na tela aí o nome da galera que apoia a gente das mais diversas formas como membro aqui no YouTube. Suba lá na Twitch e de outras formas mais, tá bom? Abraço aí para todos vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos. Tamo junto e até a próxima.